Parece cocaína, mas é só tristeza, talvez tua cidade Muitos temores nascem do cansaço e da solidão Descompasso, desperdício e dedução agora da virtude que perdemos Há tempos tive um sonho, não me lembro, não me lembro Tua tristeza é tão exata, e hoje o dia é tão bonito Já estamos acostumados a não termos mais nem isso Sonhos vêm, sonhos vão, o resto é imperfeito Disseste que se tua voz tivesse força em vão A imensa dor que sente, teu grito acordaria Não só a tua casa, mas a vizinhança inteira Há tempos nem os santos têm ao certo a medida da maldade Há tempos são os jovens que adoecem Há tempos o encanto está ausente, a fé ruge no sorriso Só a casa estende o braço, quem procura briga e proteção Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito limpa Mas a água é muito limpa